Oi Brasil, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Hoje eu voltei pra mostrar um mini preparativos, tá? Pra vocês. Eu não vou nem aparecer nesse vídeo porque vocês não são obrigados a ver a situação que eu estou. Enfim, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? É pro mini preparativos mesmo, é uma festinha que eu resolvi fazer pra mim. Pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 21 de abril, né? Esse ano vai cair numa quarta-feira, é um feriado. Mas eu vou comemorar na terça-feira. Hoje é segunda-feira e tá uma loucura porque aí eu resolvi fazer tudo em cima da hora, né? Então, tá uma doideira. E vou mostrar pra vocês. Será, gente, uma pequena comemoração mesmo, tá bom? É bem pequenininha. Terá aí, eu acho que 10 pessoas. Eu não contei, mas eu acredito que é mais ou menos isso. E eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei, tá? E depois eu vou procurar também o que eu tenho aqui em casa porque eu tenho bastante coisa aqui na minha mãe também. E aí eu mostro pra vocês tudo nesse vídeo, tá bom? Talvez será só esse vídeo, né? Que esse aqui é o, digamos, um vlogando. E aí depois com a decoração, tá? É, finalizada. Então, bora lá. Bom, pessoal, ó, eu comprei dois pacotes de balão, tá? Ó, comprei da marca São Roque, número 8. Comprei nesse branco polar, que eu vou fazer um painel redondo. Será um... só o painel redondo mesmo e o cuarco desconstruído, né? Então, ó, o balão branco e comprei o vermelho quente. Eu não lembro quanto eu paguei, tá? Mas aqui na minha cidade, esse balão tá em torno de 9, 80. É mais ou menos esse valor, tá bom? Então, eu comprei só dessas duas cores. O arco terá só essas duas cores. Eu não incluí o preto. Porque na inspiração que eu tô... que eu peguei, não tinha o preto, tá? Então, por isso que eu peguei só essas duas cores. Aí, eu comprei granulado. Eu queria do pacotinho maior, mas não tinha, tá? Comprei desse aqui, ó. Eu adoro esse granulado. Eu acho que o brigadeiro fica com uma cara, assim, sabe? De brigadeiro mais chique. Ai, Deus. Ó, mas ele fica assim. Eu gosto bastante. Sempre uso esse granulado, tá? Desse aqui, eu comprei dois, ó. Não sei se eu vou usar os dois, porque será pouquinho... pouquinhos brigadeiros, tá? Mas eu comprei dois, tá? Foi R$4,50 cada um. Aí, lá também, foi numa loja de festa. Eu comprei o fitilho branco, pra ter fazendo arco, porque eu não sei o que tá preparado desse fitilho. E comprei essa forminha aqui, ó, que ela é metalizada. Eu acho que ele só vem R$50, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, não. Essa vem R$100, ó. Eu comprei só um pacotinho. A luz tá meio ruim, né? Mas ela é um vermelho metalizado. Aí, eu comprei o que ele é preto, mas eu não achei. E nem a branca. Mas, eu tenho forminha. Como eu disse, eu vou ver tudo que eu tenho aqui. E aí, eu mostro pra vocês, tá? Mas eu tenho muita, muita coisa aqui na minha mãe. E aí, eu comprei esse aqui. Nessa loja também de festa, eu comprei esse... É... colorete preto. Porque tem umas garrafinhas da Coca-Cola em casa, que eu vou colocar ele, tá? Então, é bem pequenininha as garrafinhas. E aí, eu vou só pra fazer um charminho na mesa mesmo, tá? Ó. Aqui vem falando que cabe... Enche seis garrafinhas, eu acho. É. Ó, então eu comprei só um mesmo. Esse aqui tem 300 gramas. Aí, pessoal, esse aqui eu comprei na loja de R$1, tá? Por quê? Porque eu vou fazer umas caixinhas. Encomendei, na verdade. Oito caixinhas. Quatro caixinhas Milk. Quatro caixinhas Pirâmide. Só pra mesa não ficar vazia. E aí, tinha que encher, né? Então, eu comprei essas coisinhas pra estar enchendo. Então, ó. Eu comprei esse pirulito, que ele é sabor Coca. E eu achei muito legal. Por isso que eu comprei. Coca não, né, gente? É sabor Cola. Coca, eu acho que é a marca. Então, ó. Foi... Dois reais. E eu preciso de oito, né? Tem que ter pelo menos oito. Então, aqui tem. Tá? Eu escrevi bem pesadinho. Ele tem... Cento e quarenta gramas, tá? Foi dois reais. E eu comprei somente porque era sabor Cola. Ó. Ela é de boquinha. Aí, eu comprei também um pacotinho de chiclete da Macho Urso. Aqui também, com certeza, que vem oito, tá? Tem, acho que até mais de oito. Mas eu preciso de oito, porque são oito caixinhas. Então, eu peguei esse da Macho Urso. Foi um real. Peguei esse aqui do Lucas Neto, que foi um real também. Ó. Aí, eu comprei um pacote dessa bala aqui, ó. Lua cheia. Foi dois e cinquenta. Essa bala é muito gostosa. Da Dori. Aqui vem bastante, gente. Esse pacotinho é cento e cinquenta gramas. Vem bastantinho dele, viu? É bem pesadinho esse pacote. Então, vai super... Vai dar. Aí, eu comprei essa bala aqui também. Tinha que ter, né? Também foi dois e cinquenta. Também é sabor cola. Da marca Dori. Ó. Esse pacotinho tem cento e cinquenta gramas também. Tem bastante balinha aqui, ó. Então, ela é bem gostosa, né? E não podia faltar, né, gente? Festa com a Coca-Cola. Como vai ficar sem a bala da Coca-Cola, né? Então, eu comprei também. Aí, peguei um pacotinho dessa balinha. Esse pacotinho é menor. Esse aqui tem setenta gramas, mas também tem mais de oito. Então, super vai dar, né? Mais de oito. E de bala também comprei esse pacotinho aqui. Então, eu acho que vai ser o suficiente pra estar colocando aí nas caixinhas. Já eu mostro pra vocês as caixinhas também. E aí, pessoal, eu comprei as latinhas de Coca pequenininha, tá? Comprei quatro, mas eu queria, na verdade, sete com as letras do meu nome. Eu ia fazer Bruna, mas aqui na minha casa ninguém me chama de Bruna. A única pessoa que me chama de Bruna é o meu marido, porque eu não sei, tá? O restante tudo me chama de Larissa, mas eles só me chamam de Bruna. Então, eu peguei pra fazer Larissa, tá? Só que falta a letra I e falta a letra S. Aliás, S não, desculpa. A letra A. Então, falta duas letras A e uma letra I. Mas eu vou ver se eu acho no mercado. Lá na loja de R$1,00, não tinha, tá? Então, eu vou ver se eu encontro. E aí, pessoal, eu comprei essa aqui também só pra enfeitar mesmo, porque como o tema é Coca-Cola... Eu não sei se eu falei, se o tema era Coca-Cola. É, falei. Eu não tenho nem nada pra enfeitar. Então, são só Coca-Cola mesmo. Então, tem que ser latinha, garrafinha. Eu vou ver... Aqui na minha mãe tem Coca-Cola de um litro de garrafa. Eu vou colocar também. Mas vai ficar bem legal. Então, eu comprei duas pequenininhas, ó, dessa. E comprei uma de R$600. O bom que depois a gente consome tudo os enfeites da decoração. Com a letra L, tá vendo? Então, eu achei com a letra L também. E comprei uma só. Ó. E aqui, eu comprei um spray vermelho, tá? Vermelho metálico. Eu queria preto, mas eu não achei. Lá na loja de R$1,00. Paguei R$10,00. Pra mim, tá pintando uma mesa de ferro. Que eu vou usar na decoração. Bom, pessoal. Ali tá as coisas de comidinhas que eu comprei pra gente fazer, tá? Bom, então, essas aqui foram as coisinhas que eu comprei pra tá fazendo aí as coisinhas do meu aniversário. Já eu venho mostrar pra vocês mais alguma coisinha, tá bom? Bom, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês agora o topo do bolo, tá? Eu pedi pra uma amiga minha fazer. Porque eu tenho a silhuete, gente. Só que eu não dou pra coisa. Sério. Assim, eu faço muito básico do básico, tá? Então, eu pedi pra ela fazer. Gente, eu não sei nem quanto ficou. Pra falar a verdade, porque eu comprei junto com as caixinhas que já eu mostro pra vocês, tá? Eu sei que tudo deu R$60,00. Então, o topo é assim, bem simples. Com o meu nome, né? Larissa. Aí, a idade 31. Coca-Cola. E duas... Uma latinha maior e uma latinha menor. Então, esse aqui vai ser o topo do bolo, tá? Eu super gostei. O bolo... Eu acho que não vai ser um bolo fake. Vai ser o bolo normal mesmo. É um bolo retangular. Torta de morango. E a decoração dele é assim, tão de branco. Então, eu acho que vai dar certo, tá? Ó. Então, esse é o topo. E essa aqui são as caixinhas, ó. Ela manda tudo assim no saquinho. Aí, eu combinei com ela que eu ia fazer os laços, tá? Porque o que eu mais tenho é fita e chatom, né? Pra ficar bem bonitinho. E aí, eu pedi pra ela quatro caixinhas milk. Não tem meu nome, tá vendo? É uma arte, porque foi muito em cima da hora. É uma arte que ela já pegou pronta. E foi que deu pra fazer. Mas eu gostei, tá? Gostei bastante. Então, ó. Ficou assim. Quatro milk e quatro caixas pirâmide. Aí, depois eu venho mostrar pra vocês certinho. Tá bom? Então... Por enquanto, é isso, gente. Bom, pessoal. Agora eu vim aqui em casa. Eu separei algumas coisinhas pra mim estar utilizando, tá? Pra fazer alguns personalizados. Gente, pouquíssimas coisas. É só pra fazer uma gracinha mesmo na mesa, tá bom? Então, ó. Eu separei esses quatro cofrinhos. Eles são de lata, tá vendo? Esse aqui eu comprei, gente. Pra festa de dois anos do Murilo. Do Pequeno Príncipe. E eu acabei que eu não usei, tá? Aí tá difícil. Mas ele é bem facinho pra abrir. Ó. Tá vendo? Então, eu vou usar ele como cofrinho mesmo. Eu vou colocar... É... Eu vou usar essa parte pra cima. Só vou enfeitar ele mesmo aqui, tá? E não vai ter aplique em cima, nada. Tá? Só vou fazer acabamento aí com corino e aviamentos, tá? E aí, eu já tinha essa caixinha pronta. Tá vendo? Nossa, a luz tá muito ruim. É... Tá vendo só? E... Ela é igualzinha, tá vendo? Tinha duas. Só falta passar a castelinha embaixo dessa. Então, eu vou utilizar também essas duas, tá? Que já tá pronta. Então, já vai facilitar a minha vida. E aqui, eu vou fazer quatro laços pra caixa Milk. Pra aquela caixinha que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou fazer aqui. Depois, eu volto a mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, então, o que eu consegui fazer, tá? É... Eu consegui fazer os laços. Ó, ficou assim. Eu ia colocar a strass aqui embaixo, mas não vou colocar, tá? Porque é numa caixinha Milk. Provavelmente, pra não tá jogado fora. Então, eu fiz quatro laços. Porque são quatro caixinhas Milk, tá? Coloquei essa tag com esse chatão preto. E aí, o cofrinho ficou assim. Ó. Ficou lindo, né? Mas o cofrinho é uma coisa que depois as pessoas utilizam, né? Então, é... Eu quis fazer mais bonitinho. Vou usar ele simplesmente assim, tá? Só que eu vou colocar doce dentro dele. Então, dele eu fiz quatro. Ó, eu achei que ele ficou muito lindo. Aí, pessoal, eu tinha essas garrafinhas aqui em casa. Eu tenho, mas eu não acho a bendita garrafinha com a tampinha vermelha. É uma pena, né? Porque era o tema ideal pra se usar ela. Só achei uma. É... Mas eu não vou ficar revirando, não. Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Então... Infelizmente, não vou usar. Né? Muito triste. Porque daria certinho. Era o tema, né? Dela. E então... Vou ver ainda se eu vou dar uma procurada a mais. Mas eu acho que não. Aí, ó. A caixinha ficou assim. Aí tem uma lojinha aqui na minha cidade. Que tá vendendo umas garrafinhas da Coca-Cola. Eu vou lá ver se tem ainda. Aí eu vou colocar uma em cada caixinha dessa. Vou ser só duas mesmo, tá? E aí, eu peguei dois baleiros desse aqui, tá? Eu ia pôr um róculo da Coca-Cola, mas eu acho que eu nem vou, gente. Então, eu vou pôr o confetinho preto e é isso aí mesmo. Então, tá aqui o que eu consegui fazer. Pessoal, já fiz bastante coisa. Já fiz uma torta de frango gelada. É... Bolo salgado, né? Que o pessoal chama. É... Já enrolei os docinhos. E agora eu vou mostrar pra vocês os personalizados. Então, teremos quatro modelinhos de personalizados. Vai ter quatro, oito, doze, dezesseis. Teremos dezesseis personalizados, gente. Ó, então a caixinha milk ficou assim, tá? Gente, como que um laço dá toda a diferença, né? Olha isso. Então, ó, é... Esse aqui... Essa aqui é a caixinha milk, tá? Aí, pessoal, fiz também o cofre, né? Que eu mostrei pra vocês mais cedo. Ficou assim, fiz quatro, ó. Vai ficar... Simplesinho assim mesmo, tá? Não vou pôr nada em cima. Eu só enchi de docinho, tá? Tá cheio de docinho. A caixa pirâmide ficou assim. Ó, bem legal. Bem bonitinha. E aí, pessoal, lembra que eu tinha duas caixinhas e dois baleiros? Então, eu fui lá no centro ver se eu achava algum aplique de Coca-Cola. Eu vi numa loja uma garrafinha de Coca-Cola, porém, não tinha mais. Então, eu optei por colocar o baleiro em cima, porque eu achei que ia ficar muito sem graça, ó, nada em cima, né? Então, eu coloquei o baleiro, acho que deu super certo e ficou assim, tá? Então, dessa aqui eu tenho duas unidades, ó. E ficou assim, bem bonitinho. Então, esses serão os quatro modelinhos de personalizados que eu tenho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora. Ó, tá tudo aqui na caixa. Opa! Ó, aqui estão os docinhos enrolados, tá? Aqui tem mais beijinho, porque eu ainda não achei a forminha preta. Então, eu tenho que achar. Mais docinho, então, será somente isso aqui mesmo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a torta salgada que eu fiz. Eu tô tão orgulhosa de mim ali. E é isso, gente. Então, os balões estão ali, que eu já vou encher. Eu nem falei pra vocês, mas hoje é outro dia, tá? E eu acho que eu vou enviar esse vlog aí, tá? Depois eu faço um outro vlog da decoração e junto com a festa, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha bacana. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nada do que acontece por aqui. E é isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!